Carros e micro-ônibus novinhos, padronizados, confortáveis. Até combinam com um belo dia de sol que fez na cidade maravilhosa. Agora foi a vez dos moradores do Rio de Janeiro receberem os veículos do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS. 17 municípios ganharam as chaves diretamente do ministro de Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. E o objetivo final é atender melhor a população mais vulnerável, os idosos, as pessoas com deficiência, os usuários do Sistema Único de Assistência Social e também facilitar o transporte daquelas pessoas que trabalham na linha de frente no combate à pobreza. A expectativa é que os automóveis, que são totalmente acessíveis para pessoas com deficiência, garantam mais mobilidade para a população. Essa assistente social de Vassouras fala da realidade do município e já comemora o presente de Natal antecipado. Vassouras tem uma extensão territorial rural imensa, 537 quilômetros. Esse ônibus veio para a gente, vocês não imaginam como que a gente vai implantar um serviço de assistência para essas pessoas e como a gente vai fazer uma melhoria na vida desses cidadãos. São pessoas de extrema pobreza, de uma vulnerabilidade total, onde a gente vai poder implantar serviços volantes chegando até essa população que não tem acesso. O evento dá continuidade à iniciativa do governo federal, que tem realizado uma série de entregas desse tipo de veículo em todo o país. No mês passado, em Brasília, a cerimônia contou com a presença do presidente Michel Temer. São mais de 500 veículos em todo o país que receberam investimentos de mais de 72 milhões de reais. O ministro Alberto Beltrame aproveitou para fazer um balanço das ações do MDS nos últimos anos. Os programas sociais foram fortalecidos, o Bolsa Família está maior, mais focalizado, livre de fraudes, sem proprietários, sem viéses político-partidários e, sobretudo, atendendo aquelas pessoas que realmente necessitam dos benefícios.